E a primeira turma de residência em enfermagem obstétrica começou as atividades do semestre. A aula foi na sala de defesa de teses, dissertações e monografias na área 4. As aulas foram iniciadas dia 6 e pela primeira vez, coordenadores, professores e diretores promoveram um encontro que reuniu todos os envolvidos no programa de residência em área profissional da saúde, enfermagem e obstetrícia. O curso, que tem duração de dois anos, será desenvolvido em parceria com a Maternidade Nascer Cidadão por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Como é um curso pioneiro no estado de Goiás, a primeira universidade que conseguiu essa parceria com o recurso do Ministério da Saúde e um programa sério, nós vamos ter condição de formar essas 10 pessoas que foram classificadas, somente 10 profissionais, tanto do ponto de vista acadêmico-teórico, quanto também da atividade profissional direta. Já vão sair com o seu emprego garantido, porque tem que ter dedicação exclusiva e exercer somente essa atividade. Estudar, praticar, discutir conhecimento. Isso é o mais importante para nós. Para a coordenadora do curso, a residência em enfermagem vai ajudar a preencher uma lacuna na área da saúde, que é a obcetrícia. É a proposta política nacional da presidência do Ministério da Saúde, portanto, no sentido de formar, de capacitar enfermeiros na área obstétrica para melhor atender a população. Ao fim desse programa de residência, nós teremos 10 residentes, 10 enfermeiras obstetras a mais na cidade de Goiânia para colaborar nessa assistência.